Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem animada para fazer o passeio de escuna e você Angelo José? Também! Também? Não, mas fala mais animado, você está ou não está animado? Eu estou! Então vamos fazer o passeio de escuna, a gente vai mostrar para vocês, vamos visitar alguns lugares, algumas ilhas também e aí vem comigo! Então a gente está aqui no Cais de Cabralha, tá gente? Cidade histórica, né? E a gente vai visitar um lugar que o Angelo José vai amar, é a Ilha dos Doces. O que você acha, Angelo José? Ah, vai ser uma doçura. Então depois eu vou falar para vocês se ele se acabou ou não nos doces. E aqui é muito lindo, muito maravilhoso, é um destino que vale super a pena vir aqui no Brasil e vem aqui para Santa Cruz Cabralha quando vocês quiserem fazer um passeio diferente, maravilhoso, tá gente? Então estamos aqui com o nosso amigo Samuel, ele é fotógrafo, ele faz cada foto maravilhosa. Sigam ele no Instagram. Qual que é o Instagram? Samuel Underline Lima Filho. E ele é super, super hospitaleiro, tá? Explicando tudo aqui para nós. Então pode falar, Samuel, o que é que tem de legal aqui. Ah, Santa Cruz Cabralha é um lugar maravilhoso. A gente costuma ouvir muito sobre Porto Seguro. Nós estamos 22 quilômetros após Porto Seguro, perto da Praia de Poroa Vermelha, que pertence à Santa Cruz Cabralha também. E aqui nós temos a Vila de Santo André, Santo Antônio, Guaiú, com praias lindíssimas, maravilhosas. Hoje nós tivemos aqui há pouco tempo a gravação do programa do Rodrigo Hilbert aqui na Praia de Santo André, falando da nossa culinária local. Temos o Passeio das Três Ilhas, que é Coroa Alta, passando na Praia do Chamar, do Sete a Onde, a seleção da Alemanha ficou. E acabando na Ilha dos Doces, com mais de 70 tipos de doces, né? É maravilhoso. Santa Cruz Cabralha vale a pena você conhecer. É um marco do descobrimento também, da história do nosso país. E tem muita coisa legal. E eu tenho certeza que nesse passeio você vai poder mostrar algo que as pessoas ainda não viram de Santa Cruz Cabralha. Então, ó, gente, venha pra Santa Cruz Cabralha. Já embarcamos, gente. Vai começar a nossa aventura. Mostra aí, José, como que é lindo aqui. É um paraíso. Tá animada, hein, Gerosa? Não, tá. Não, tá. Não, tá. Não, tá. Então, chegamos aqui na ilha, né? O rapaz lá na escuna falou uma coisa bem legal, né? Que a Maré, ela nunca cobriu essa ilha. Porque ele falou assim que se cobrir, cobre Cabralha, né? E a gente não quer que isso aconteça, né, gente? Então, é maravilhoso. Aqui é cheio de coral. A gente desceu do barco, veio andando. Mostra lá, Ângelo José. E a gente tem que descer de chinelo porque pode machucar o pé, porque ali em volta é tudo coral. Então, estamos nos preparando para mergulhar aqui nesse recife de coroa alta. O Ângelo não vê a hora de dar um mergulho, né, Ângelo José? Eu estou louco para fazer isso. Então, vamos fazer o nosso mergulho. Só não vamos gravar, tá, gente? Porque senão a claridade não vai dar nem para ver na imagem. Ah, obrigado. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto